Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Wellington para o canal Rei das Suculentas Então pessoal, hoje vou estar retirando algumas mudinhas, vou estar explicando para vocês como retirar a maneira certa, retirando as mudinhas do caule para que você não venha a perder o caule, para que o caule venha a desenvolver mais mudas para vocês Legal, então bora lá pessoal Pessoal, desde já, já vou pedir para vocês não se esquecer de se inscrever no meu canal Já clica aí no botãozinho aí embaixo, já ative o sininho e bora lá para o vídeo pessoal Bom, pessoal, essa daqui, ela é uma híbrida da Grazi Essa daqui, ela já está, para mim, ela já está no tempo bom de estar tirando as mudinhas Chega que quebrou aqui a folhinha, mas não tem nada a ver não Pessoal, essa daqui eu já tirei várias mudas dessa planta Eu fiz a decapitação, como vocês podem ver aqui Como vocês podem ver, aqui em cima eu retirei a planta Mãe, ela já está plantada ali, já faz um bom tempo Certo pessoal? E aqui, pessoal, eu vou estar retirando as mudas para vocês verem Para que o caule venha a desenvolver mais mudas e vocês não venham perder o tronco Tá? Para que da onde você tirou a muda venha a desenvolver mais mudas Tá? Então bora lá Bom pessoal, peguei aqui a tesoura Como vocês podem ver, ó Aqui tem uma folhinha pequena Certo? Essa, aqui onde está essa folhinha Pode estar desenvolvendo em outro bruto Então vai ser aqui que eu vou cortar Tá? Vou deixar ela cair que eu só estou gravando com uma mão Tá? Ó Cortou Cortou, mas ficou aqui Aí, ó Vocês viram que ficou uma folhinha pequena aqui? Então, daí vai desenvolver em outro bruto Aqui, a muda Certo? Linda a mudinha, né? E já está nascendo outra aqui do lado dessa muda Está vindo outra muda Certo, pessoal? Olha aqui para vocês verem O caule Então, pessoal É, muitas das vezes Você pode estar retirando todas as mudas E estar afastando Tá? É esse caule Colocar nele em outro lugar Entendeu? Você achar que vai estar ficando feio Entendeu? Aí vocês podem estar colocando em outro lugar Tá? E deixando Tá? E ali ele vai desenvolver mais bruto E você vai estar Multiplicando as suas plantas Tá? Isso aqui é um ótimo meio de propagação Essa daqui eu não vou deixar Que ela é de duas cabeças Cortar aqui mesmo É isso, pessoal Então, pessoal Não se esqueça de se inscrever no meu canal Se vocês estão gostando do meu conteúdo Tá? É isso, pessoal Vou estar mostrando agora as mudas para vocês Olha como é que ficou o caule, pessoal Aí aqui vai desenvolver mais brutos? Vai Aqui, ó Onde tem essa folha mutilada aqui, ó Essa folha de duas Vai nascer Aqui vai nascer Aqui ainda não brotou Mas eu creo que vai brotar Aqui, ó A maneira errada que a gente tira Eu retirei Provavelmente Aqui não vai nascer Mas se eu tirar essa folhinha aqui Ela vai brotar Aqui vai brotar Tá bom? E é isso, pessoal Aqui não vai que é de duas cabeças Mas se eu tirar a folhinha Ela brota com muita facilidade E essa daqui, pessoal Essa híbrida aqui Ela nasce carânculas Tá, pessoal? Ela nasce carânculas Então, pessoal Não se esqueça de se inscrever no meu canal Deixe seu joinha Compartilhe no grupo de WhatsApp Com seus amigos E obrigado A cada um de vocês Tá? E é isso, pessoal Tchau, tchau Tchau